Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Devocional. Antes de começar o Devocional, você já sabe, né? Já deixa o seu like aqui pra mim, tá bom? Já deixa aí pra você não esquecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Se inscreve aí pra você continuar acompanhando os próximos Devocionais e os próximos vídeos que estão saindo aqui no canal, tá bom? Então bora pro Devocional de hoje. Bom, tava pensando sobre esse assunto que tá aí no título que vocês estão vendo, sobre os nãos que a gente recebe na nossa vida. E eu fiquei pensando, né? A gente pode receber, a gente vai receber muitos nãos na nossa vida, tanto das pessoas, né? Quanto de Deus mesmo. A gente vai receber alguns nãos. Eu fiquei pensando como é o nosso comportamento quando a gente recebe não. Quando a gente já recebe não das pessoas, já é algo chato, já é algo desconfortável. E quando a gente recebe não do próprio Deus? Como a gente age, como a gente reage naquela situação ou naquelas situações onde a gente recebe o não? Um fato muito interessante, que às vezes a gente não para, fica refletindo sobre isso. É que o não das outras pessoas, às vezes não querem dizer nada sobre nós. Se é sobre alguma circunstância, alguma situação, ou até sobre a própria pessoa que nos disse aquele não. Mas quando Deus nos diz não, não é que ele acha alguma situação, não é que ele pensa que pode acontecer algo. Mas é porque ele sabe aquilo que ele está dizendo. Se Deus te diz sim, é porque ele também sabe o que ele está dizendo. Se Deus diz vá, faça isso, vá, faça aquilo outro, vá para tal lugar, se mude, sai da tua terra. Vários relatos na Bíblia onde Deus ordenou aquela pessoa a deixar tal lugar, fazer tal coisa, Deus não acha algo. Ele sabe. Tem muita dificuldade, até mesmo quando Deus nos dá um direcionamento, que a gente fica com medo, que a gente não sabe muito bem. A gente não está vendo, porque a gente não consegue ver lá no futuro. A gente pode não ver o futuro, pode não ver o que vai acontecer, pode ficar imaginando muita coisa, mas a gente desconfiar naquele que vê o futuro, naquele que vê o nosso passado sim, naquele que sabe daquilo que a gente fez, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai fazer ainda. Mas quando chega o momento da gente praticar, é muito diferente. A gente sabe, as pessoas vivem falando isso, eu, por diversas vezes, vivo falando isso para mim mesma. Eu falo isso com as outras pessoas que Deus sabe o que faz. Ah, se não deu certo, Deus sabe de todas as coisas. Mas na hora da gente praticar, e na hora que a gente recebe um não, é muito diferente. É muito difícil a gente voltar para aquilo que a gente sabe e viver aquilo que a gente sabe. Não só ter um conhecimento sobre aquele assunto, mas viver de fato aquilo que a gente já sabe. E eu me lembrei de alguns versículos que remetem a isso, que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, que todo mundo provavelmente deve conhecer, que você deve conhecer muito bem, é lá no Jardim do Éden ainda. Não comer do fruto daquela determinada árvore. Parte que Eva está conversando com a serpente lá e está explicando para ela o que Deus disse. E aí, eu quero mostrar para vocês isso. Está em Gênesis 3, a partir do versículo 1, e vai dizer assim. Ora, a serpente era o mais assurdo de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Isso aí vocês conhecem muito bem. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse não. Deus deu uma ordem para eles não comerem de tal árvore. A Eva respondeu. Respondeu à mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E bom, talvez você já conheça a história. Se dá aí depois, a continuidade dessa história. Mas eu quero trazer essa palavra emocional de hoje. O não. Deus disse para eles não comerem. E voltando àquilo que eu disse no início do vídeo. Quando Deus diz não para a gente, não é porque Ele está dizendo não por diversão. Por falar, ah, eu quero dizer não, sabe? Como eu disse lá no exemplo, porque as outras pessoas às vezes falam não porque elas querem, porque elas não estão assim. Enfim. Mas quando Deus disse não naquela situação ali, ordenou o alvo. E naquela situação Ele disse não. Ele estava dizendo algo muito importante. Ele estava dando um alerta, ordem na verdade, muito importante para eles. A serpente, ela tentou distorcer ali o não de Deus. Ela tentou distorcer a palavra, tentou distorcer a ordem. Pintou e conseguiu distorcer aquilo que Deus disse, o não de Deus. A gente sempre é assim. A gente às vezes acha que Deus está falando não porque Ele quer simplesmente nos deixar ali, esperando, por pura diversão, como eu disse. A gente acha e fala, nossa, mas eu não acho que é bem assim. Mas na prática a gente age como se Deus não soubesse o que Ele está falando. E isso é muito interessante porque isso vai dizer como nós vamos lidar com os não. Principalmente com os não de Deus. Porque como eu disse, às vezes a gente não sabe lidar nem com o não das outras pessoas. Quanto mais quando Deus nos diz não em determinada situação. Fazer um alerta para mim, para você, que Deus, Ele diz não e Ele sabe o que Ele está dizendo. Quando Ele diz sim, Ele também sabe o que Ele está dizendo. Então, Deus sempre sabe de todas as coisas. Então, pare de só saber que Deus sabe de todas as coisas. Pare de só falar, pare de só alertar para as pessoas. Mas viva isso de fato. Quando algo não sair da maneira que você quer. Quando você entender que aquela situação é um não para você. Só pare e agradeça. Porque existem tantas situações na nossa vida. E como eu disse, eu fiquei trazendo a minha memória. Todas as vezes que eu recebi um não. E na hora ali, eu até murmurei. Eu até fiquei ali realmente reclamando. Fiquei ali falando, nossa, Deus não está nem ali para mim. Não sei o que. E depois, eu vi que realmente não era para eu ter feito aquilo. Não era para eu ir para tal lugar. Logo, eu também me lembrei de um outro versículo. Lá de Provérbios 3, 5. Que ele vai dizer assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. As vezes a gente acha que sabe muito as coisas. E tem realmente coisas que a gente sabe um pouco mais ali. Que a gente tem consciência, vamos dizer, daquilo. Mas nós não sabemos as coisas como Deus sabe. Nós não vemos as coisas como Deus viu. Isso é outra coisa que é uma verdade que a gente até repete. Que a gente sabe. Quando a gente vai aconselhar as pessoas, a gente fala isso. Mas para viver é mais complicado. É difícil. Em muitos casos, a gente não vive aquilo. De falar, olha, Deus sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso futuro. Mas quando algo não sai da nossa forma. Não sai do nosso jeito. Quando a gente acha que entende muito as coisas. Confia muito em nós mesmos. Quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. Não nos apoiamos naquilo que a gente vê simplesmente. Naquilo que a gente acha que sabe. Nós começamos a ver a provisão de Deus. Nós começamos a ver os não de Deus. Para uma outra visão. Para uma outra perspectiva. E é interessante porque talvez já tenha acontecido com você. De você estar numa situação. De escolher alguma coisa. E você pensar assim. Eu quero muito tal coisa. Eu quero muito tal emprego. Eu quero muito tal essa posição. Aqui nessa empresa. Eu quero esse carro. Eu quero isso. E aí você insiste assim. Muito sobre aquilo. E você quer porque quer. Às vezes aquilo não dá certo. E aí a gente quer tanto uma coisa. E aquilo ali não acontece. Não dá certo. Pensando assim. Nossa poxa vida. Isso não acontece na minha vida. Eu quero tanto isso. Isso não vem. Não acontece. E eu recebo tantos não. Enfim. Eu quero comprar tal coisa e não dá certo. Depois lá na frente a gente recebe algo. Que a gente nem imaginava sabe. E a gente fica pensando. Nossa realmente Deus sabe o que faz. Nossa realmente Deus conhece todas as coisas. E aí a gente pensa. Nossa realmente tudo acontece no tempo. No momento que tem que acontecer. Nossa realmente. Que bom que aquilo não aconteceu da forma que eu queria. Nossa que bom que Deus não disse não naquilo. Isso eu estou comentando de situações que a gente vê. Né depois. Por que que aquilo não deu certo. Mas existem tantas e tantas e tantas outras situações. Que a gente nunca vai saber. Por que que aquilo não deu certo naquele momento. Por que que Deus disse não naquilo. Por que que Deus não nos deu aquilo. Que a gente queria naquele momento. Porque a gente tem falsa sensação daquilo que a gente precisa. Daquilo que é uma necessidade pra gente. Às vezes a gente acha que tudo é necessidade. A gente acha que tudo a gente precisa. Mas nem sempre. E graças a Deus. Que Deus sabe. Realmente do que a gente precisa. E do que a gente não precisa. Estou dizendo isso porque. Não só pra dizer. Sabe que. A gente não aceita os não. Os que a gente recebe. Como eu disse. Da vida mesmo. Nas outras pessoas. E que. É muito fácil entender. Os não de Deus. Não é fácil. A gente vê muitas situações. Na Bíblia. Onde as pessoas questionaram. Onde as pessoas ficaram se perguntando. Por que que Deus disse tal coisa. Por que que Deus mandou a pessoa ir pra tal lugar. Mas também existem muitos relatos. Onde as pessoas. Elas simplesmente confiavam em Deus. Né. Se Deus dizia algo pra elas. Elas iam lá e faziam. Por que? Elas viviam na prática. A gente já sabe. Mas a gente não vive. O famoso. Como eu disse. A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe que Deus conhece tudo. Que nós não vemos. Que nós não conhecemos ainda. Deus já sabe. E volto a repetir. Né. Deus não vai dizer algo pra você. Só por dizer. Mas é porque ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Como eu disse em outro vídeo aqui. A gente nunca. 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 Vai se arrepender de confiar em Deus. Por mais que naquele momento a gente não entenda. A gente nem vai entender aquela situação. Mas a gente nunca vai se arrepender de confiar em Deus. De obedecer a Deus. A gente quer colher frutos de coisas que a gente não faz. A gente quer colher frutos da nossa obediência. Mas na hora de obedecer a gente não quer. E é muito difícil quando Deus diz algo e a gente não vê. Porque. Porque. Às vezes Deus vai nos dar uma direção que a gente vai ficar se perguntando. Mas por que Deus disse isso? Mas por que Deus está mostrando isso? Mas por que Deus está me dizendo que eu tenho que ir para tal direção? Só confie. Se você diz confiar em Deus. Então confie de todo o seu coração. E não se apoie naquilo que você vê. Naquilo que você acha que sabe. No seu próprio entendimento. Como diz Provedos. Lembrei de um outro versículo. Talvez você conheça. Que está lá em Jeremias 29, 11. Que diz assim. Não sei se você é assim. Mas eu amo esse versículo. E ele diz que porque sou eu. Deus está falando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar. E não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Então quando a gente lê essa parte. Que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A gente fica maravilhado. A gente fica. Nossa Deus realmente sabe. Daquilo que ele tem para mim. Nossa Deus sabe de todas as coisas. Nossa Deus sabe do meu futuro. Deus isso. Deus daquilo. Mas na hora de viver. Na hora de obedecermos. Na hora de confiarmos. Sem ver. E na hora de até agradecermos pelos nãos de Deus. É bem diferente. A nossa postura. Deus não é como o ser humano. Que como eu disse lá no início. Ele fala algo por falar. Quando a gente fala algo. Que a gente nem sabe o que está dizendo. Que a gente. No nosso achismo mesmo. A gente dá uma orientação para alguém. Ou a gente mesmo faz as coisas no nosso próprio entendimento. No nosso achismo. Ah porque eu acho que é assim. Ah porque eu acho que fulano deve fazer tal coisa. Deus não age no achismo. Deus sabe. Deus não acha. Ele sabe. Você nunca vai se arrepender de obedecer. Você nunca vai se arrepender. De até agradecer pelos nãos que Deus dá. Você pode até ficar pensativo. Sobre os nãos das outras pessoas. Mas nunca fique pensativo. E nunca ache. Assim. Que Deus não sabe o que ele está dizendo. Quando ele te diz não também. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim. Que os nãos de Deus. Já nos livrou de tantas coisas. Que a gente nem sabe. A gente vai até de nós mesmos. Porque a gente acha que sabe as coisas. Graças a Deus por Deus ter nos falado não. Como os nossos pais às vezes. Tantos nãos para a gente. E a gente acha que é só porque eles querem falar não. Mas é para o nosso bem. Quanto mais Deus. Que sabe de todas as coisas. Que conhece todas as coisas. Que vê todas as coisas. Mas hoje você precisa começar a ver os nãos na sua vida. Os nãos de Deus também. De uma forma diferente. Que torna a nossa vida mais leve. Como eu disse. Nem sempre a gente vai entender. Nem sempre a gente precisa entender também. Que a gente acha que precisa entender tudo. E não. A gente não precisa. Tem coisas que a gente não vai saber. E tem coisas que a gente vai saber lá na frente. Sempre tenha em mente. O não de Deus. Naquele momento na sua vida. Nessa situação na sua vida. Deus está dizendo não. É o melhor para você. Você diz que confia em Deus. Você precisa confiar também nos nãos que ele te dá. Você precisa acreditar também. Que as portas que se fecharam ali. Que é uma forma de não. É o melhor para você também. A gente tem essa dificuldade mesmo. Mas nós precisamos confiar realmente em Deus. Então hoje. Também agradeça pelos nãos. Não fique só esperando agradecer pelos sim. Lembre aí de algumas situações na sua vida. Que você queria muito algo. E Deus disse não para você. Depois você viu que. Sabe. Graças a Deus pelo não. Graças a Deus. Porque o não te livrou. De muitas coisas. E com certeza. Sabe. O não de Deus. Ele nos livra de muitas coisas. Já nos livrou de muitas coisas. Já me livrou de tantas coisas. Que eu percebi. Que eu conheci depois o porquê. E de outras coisas que eu não sei ainda. E acreditar. Que tanto o sim. Como o não também. Bele. É o melhor para nós. Por mais que a gente não compreenda. Por mais que a gente nunca vai entender. Ter certeza que se existe um não. Ele também é o melhor para você. Não somente o sim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse devocional. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha abençoado a sua vida. Tá bom. E é isso. Se você puder. Compartilha esse devocional com pelo menos uma pessoa que você conhece. E eu te espero no próximo devocional. Tchau.